Gleice Dornelas, a repórter do Povo, trazendo os fatos e nunca os boatos com a verdade pra você. IML da cidade de Itapeva deve reabrir a partir do dia 1º de agosto de 2023, na próxima terça-feira. O Ministério Público e Superintendência da Polícia Técnico-Científica firmaram um acordo para solucionar a falta de médicos legistas no IML da cidade de Itapeva. Entrevistamos o presidente do Conseg, o Maurício Coelho. E de 1º de agosto de 2023, os trabalhos do IML já estarão em funcionamento. Cerca de 18 municípios serão beneficiados com a reabertura do IML. Com mais de 3 anos de portas fechadas, a falta de médicos legistas causou transtorno para toda a região. Sou o Maurício Coelho, agradeço a presença de todos aí. Tenho plena confiança que vai ser reiterado os trabalhos do IML, haja vista o acordo que foi feito perante o Ministério Público e o Estado. Esse acordo que foi feito lá prevê uma multa de R$ 30 mil por mês se não for reativado. A previsão para 2024 é que funcione todos os dias da semana ou vai continuar apenas dois dias da semana? Maurício, você sabe dizer isso? Então, Grace, ficou pactuado que, como eu falei, provisoriamente até dezembro de 2023 são dois atendimentos por semana, correto? Ao final disso daí, estará sendo terminado o curso de legistas e auxiliares em São Paulo. E ao término disso, será enviado, completado o nosso quadro de funcionários aqui perante o IML de Itapeva. Bom, completando o quadro, será todos os dias, de domingo a domingo, o atendimento. Fora Itapeva, quantos outros municípios serão beneficiados com a reabertura do IML aqui no município de Itapeva, Maurício? Bom, de acordo com a sua pergunta, eu te respondo que são mais ou menos 14 municípios que se beneficiarão dos serviços do IML de Itapeva. Inclusive, estivemos em uma reunião com o senhor prefeito Mário Tassinari, né, em final de 2021, para 2022, né, e onde ele se comprometeu a fazer algumas reformas na estrutura do prédio, que a estrutura está demandando, né, alguma pintura, limpeza, alguma coisa desse tipo. Então, esperamos que o prefeito possa cumprir esse acordo que nós fizemos lá verbalmente, entendeu? Eu vou acompanhar todo esse trâmite e vou manter vocês informados, ok? Um agradecimento especial aqui ao doutor Túlio, né, médico-legista de Sorocaba, que muito nos ajudou e apoiou nesta empreitada junto ao IML de Itapeva. Tenho a agradecer também os membros NATOS e os demais membros do CONSEG. Quer entender tudo sobre este caso e ficar por dentro de notícias de Itapeva e toda a região?